E olha, outro grande apoiador do My Reality Show de Gastronomia do Mato Grosso do Sul, é claro que não poderia faltar essa universidade, que eu tenho um carinho de um apreço muito especial. Todos os participantes têm a Unigran. E pra conversar comigo, o coordenador do curso de Gastronomia, Marlon Libório, no Balanço Geral e também no Cidade Alerta, no Sabor à Prova, pode chegar, chefe jurado fixo! Olha lá, tudo puxa saco. Não acredita, porque todas são na final, tá? Mas elas são as queridas. É. Deram muito trabalho, chefe? Conta a verdade agora. Deram muito trabalho? Olha, na verdade, elas nos surpreendeu com a capacidade que elas têm de falar da Gastronomia do Sul e do Mato Grosso do Sul, né? É mesmo? E elas foram ótimas em todas as provas, cada vez mais tendo uma evolução. E a gente fica super feliz por isso. Bom, além, pessoal, além, né? Pra quem não sabe ainda, todo o programa Sabor à Prova foi gravado nas dependências da Unigran em Campo Grande. E vocês têm uma estrutura fantástica que eu já tive o prazer de conhecer. Todo o programa foi dentro da cozinha da Unigran, professor? É, a gente tem uma cozinha laboratórica que tem o curso de nutrição na Unigran Capital. E nós temos o curso de Gastronomia que é em Dourado já há nove anos. Você sabe que eu já participei da formatura do TCC de Dourados, de Gastronomia. Você estava lá, né? Sim, sim, estava lá. E aí, é até interessante, pra quem quiser se inscrever num curso de Gastronomia, por exemplo, Gastronomia, ela é graduação? É a graduação, é Tecnólogo em Gastronomia. É um curso de dois anos, né? Então, é um curso bem prático que direciona o mercado de trabalho e nós temos na nossa região lá sul, em todo o estado, muitos alunos inseridos nos restaurantes, de grande nome. De grande nome? De grande nome. Bom, pessoal, pra quem está acompanhando, o Marlon Libório, ele é coordenador do curso de Gastronomia. Tá, mas se eu quiser me matricular, como que eu faço? Porque a Unigran está agora nesse momento e, gente, foram inúmeras receitas, dezenas de receitas que estão, né, postadas nas redes sociais da Unigran, da TVMS Record, do Diário Digital, no Instagram do Sabor à Prova. Tem como o senhor dar um desconto, a Unigran liberar um desconto pra fazer a matrícula agora, professor? Ó, a Unigran é uma universidade de portas abertas, a gente sempre tem uma conversa. Eita! Olha lá a alegria, olha lá a alegria. Então, pessoal, pra quem ficou interessado em conhecer teu trabalho, chefe, se inscrever na Unigran, no curso de Gastronomia, como que eu faço? Então, a gente tem um vestibular que vai ser aberto agora a campanha, pra 2025, né? Além do regular, quem já é graduado e gosta de Gastronomia, ele pode fazer o sequencial que a gente chama, algumas matérias direcionadas. Então, você é formado em Direito e você curte Gastronomia. Então, você vai fazer o primeiro semestre duas matérias que dão habilidades básicas de Cozinha Quente, que nós falamos que é a base da Gastronomia. E depois, se você não tem o tempo dos cinco dias, você vai fazer Italiana, Francesa, Asiática. É um curso muito gostoso e todo mundo que começa fazendo assim, acaba fazendo o curso inteiro. Pessoal, um abraço, viu, a toda a equipe da Unigran. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pela parceria. Eu já tive a oportunidade de conhecer os dois laboratórios, as duas cozinhas, né, que servem aí como experimento pra você, acadêmico, que será um grande chefe de cozinha. Bom, chefe, eu quero que o senhor fique ali do ladinho. Meninas, podem vir pra cá, que eu tenho mais um recadinho especial pra vocês. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Tá chegando a hora.